dar visibilidade aos povos indígenas que fala da demarcação do território e os povos agora também se juntam a essa festa pra que a gente possa receber o nosso Calunga gigante olha ele enxergando todos nós aqui o homem da meia noite chegou pessoal ele já está aqui nos ombros ele carrega palhas do sertão pessoal que é como uma joia para os povos indígenas sabe é um elemento muito usado no artesanato dos indígenas e realmente é tratado a palha ela é tratada como joia e palha do sertão pra poder fazer referência e aí e aí